Assim, vamos ser sinceros, ninguém fica feliz de ser eliminado. A eliminação contra o Flamengo ainda incomoda, a eliminação contra o Flamengo ainda dói. E é natural que incomode, é natural que machuque, porque da maneira que foi, com um golzinho só de diferença e tudo mais, eu acho que o torcedor ficou com um gostinho de que poderia ser diferente e acho que realmente poderia se o Atlético não tivesse um momento de descuido ali. Mas, porém, todavia, a temporada segue. A temporada do Atlético, na minha concepção, é uma temporada muito acima da média. É uma temporada que eu, pelo menos, não esperava por tudo que cerca o clube. A pré-temporada que foi extremamente abaixo da média. Erros de planejamento claros nessa pré-temporada. Insistência em profissionais que a gente sabia que não ia dar conta. A demora para substituir outros profissionais. O Atlético chega a ter dois headcoats quando o Ricardo Gomes, eu não sei nem se vocês lembram disso, mas quando o Ricardo Gomes chega no Atlético junto do Paulo Autori e a gente passa meses sem esse cargo que está cada vez mais claro, que é um cargo extremamente importante. A gente já teve momentos ali que, dentro de campo, a gente não via perspectiva nenhuma. Então, assim, falar do time que começa o Campeonato Brasileiro, falar do time que começa a Libertadores, que toma 5 contra o The Strongest, é um semifinalista de Libertadores e está ali sempre entre os melhores times do Campeonato Brasileiro e vendeu caríssimo a eliminação contra o Flamengo, eu já acho que é uma temporada maneira. Mas olhando daqui para frente, esse sprint final de temporada, que talvez seja o momento mais importante para o clube, essa eliminação contra o Flamengo pode ter um efeito positivo na medida do possível. Repito, ninguém queria ser eliminado. Mas a gente precisa lidar com essa eliminação. Eu vou explicar para vocês, mas antes eu vou mandar um abraço para os meus patrocinadores. KTO, Evolução Pisos e United Gym. Lembrando que usando o código, 3 pontos na KTO, 3 numeral pontos, você ganha 20% de bônus para fazer suas apostas. Então, não perde essa oportunidade. Está começando mais um final de semana de futebol europeu, rodada de Campeonato Brasileiro, jogo importante na Série B. Então, não deixa para depois. Vai fazer um dinheirinho, vai garantir o seu final de semana. Voltando. Porque eu acho que essa eliminação pode ser importante de certa maneira. Eu acho que a temporada do futebol brasileiro é muito longa e ela é muito desgastante. E assim, isso tem um efeito nos jogadores. Psicologicamente, isso tem um efeito nos jogadores. E cada vez mais se estuda a psicologia do jogo, exatamente para tentar que esse jogador de futebol, ele esteja sempre mentalmente disposto. E não é que ele não está disposto porque ele é vagabundo, não é que ele está disposto porque ele é sacana e só quer mamar nas tetas do clube. Não é isso. Mas desgasta. É jogo terça, é jogo sábado, é jogo quarta, é jogo domingo, é jogo terça, enfim. Essa sequência desgasta. É muita viagem. São muitos compromissos difíceis. Chega um momento que a situação vai quase para um automático. E você precisa de fatores novos. Por que mudar de treinador em tantos times, em tantos clubes, em tantas situações faz tanto efeito? Não é que um treinador é muito melhor que o outro. É que aquele trabalho do treinador, e talvez o trabalho do Valentim possa ter... O Valentim é ruim, mas enfim. Outros clubes aí. O trabalho do treinador fica algo desgastado. O jogador não tem mais de onde tirar algo ali para se superar. E o jogador de futebol precisa estar sempre se superando. E o Atlético, ele não tem como gerar um fato novo na temporada a cada cinco dias, a cada dez dias, a cada quinze dias. Essa história de fato novo, ela tem um preço. Essa história de fato novo, ela precisa ali mover os bastidores do clube, podemos dizer. Não é simplesmente estalou os dedos, é um fato novo. E quando você é eliminado de uma competição importante como é a Copa do Brasil, esse fato novo, ele precisa acontecer. Você tem um desafio de gerar esse fato novo. Que desafio é esse? Ou você reage, ou você desmorona na temporada. Desmoronar na temporada, eu acho que é um extremo que o Atlético, ele não vai... Não corre nem risco. Porque tem muita temporada ainda, tem desafios extremamente motivantes. Jogar uma semifinal de Libertadores, essa sequência final de Campeonato Brasileiro, que tem mais o quê? A gente está na vigésima terceira rodada, tem mais 16, 17 jogos. E o Atlético, ele vai precisar que nesses 16, 17 jogos, a pontuação dele, a média de pontuação dele, continue sendo uma pontuação alta. Pra se manter numa zona de classificação de Libertadores. Porque eu acho que o Atlético, ele não tem obrigação nenhuma na temporada. Só se classificar pra Libertadores. Eu não cobro o título de maneira obrigatória. Eu não acho que tem que contratar milhares de jogadores. Mas eu acho que um clube com as ambições que o Atlético tem não pode ficar de fora da Libertadores. Mas beleza, voltando aqui ao nosso raciocínio. Aí a partir do momento que você se encontra numa situação que você precisa reagir, você vai olhar pro elenco do Atlético. E você vai ver que em diversas vezes nos últimos anos, o Atlético, ele precisou reagir e conseguiu reagir. E eu acho que isso é um ponto muito interessante. Porque mesmo com vários jogadores deixando o clube, vários jogadores chegando, a mentalidade forte, ela continua no vestiário do Atlético. Ela continua num Cittadini, ela continua num Thiago Heleno, Pabllo, Cirino, jogadores que hoje não tem nem tanta moral interna. Eles precisavam reagir em 2018. E eles conseguiram reagir em 2018. Em 2019, depois daquela derrota contra o Grêmio, a gente precisou reagir. E a gente conseguiu reagir. E não foram simples reações essas duas que eu citei. Foram reações que levaram a títulos. Foram reações que levaram ao momento máximo do futebol. Então, se não tivesse aquele momento difícil no Brasileiro de 2018, ou a eliminação pro Boca na Libertadores de 2019, talvez a chacoalhada interna de um tipo de jogo negativo que gera uma situação ali, ele gera? Assim, eu não sei o que teria acontecido. Vocês entendem? Porque ali eu acho que o jogador ele é provocado. O jogador ele é provocado a se unir. O vestiário ele fica mais forte. O jogador aprende. Sabe? O Atlético não vai cometer os mesmos erros que cometeu contra o Flamengo. Aí a gente pode debater e discutir em relação a quais foram os erros. Mas o Atlético não é um time burro. O Atlético até mesmo, assim, seguindo uma linhagem, 2020 faz um início de campeonato brasileiro péssimo, reage no segundo turno. 2021 reage depois da eliminação contra o Cascavel. E a temporada ela nunca vai ser retilínea. Esse que é o recado que eu acho que esse vídeo ele traz. a temporada é de altos e a temporada é de baixos. Você não pode avaliar se um time é bom ou não se ele só tem altos. Isso não acontece. Mas a gente tem que avaliar se um time é bom ou não da maneira que ele reage aos baixos. Sabe? E eu tenho certeza que com a experiência desse elenco, de todos esses casos que a gente já falou, da qualidade desse elenco, da ambição desse elenco, são situações assim pra gente olhar e ter certeza que esses caras eles vão reagir. E ter certeza que esses caras eles vão entregar o que a gente espera, que é um atlético competitivo. Eu não me sinto à vontade em falar que o atlético ele tem que ser campeão. Sabe? Mas competir eu tenho toda a certeza e eu me sinto a muita vontade pra garantir o atlético vai competir. E assim, competir é o que leva o time ao título. Ninguém é campeão só porque tem nome bonito ou só porque tem tradição ou só porque tem história. As pessoas são campeões, os clubes são campeões, os jogadores são campeões, os treinadores são campeões porque são competitivos. Então assim, do fundo do coração, a partir de agora, desse jogo contra o América Mineiro, começa uma nova temporada do Atlético. Pensa que a temporada de um time de futebol é uma série. Sabe? Aquela série longa, aquela série bem, que em alguns momentos fica até desgastante. O Atlético já viveu momentos muito bons, o Atlético já viveu momentos complicados, e agora está começando aquela temporada final, aquela sexta temporada e o protagonista precisa mostrar que ele ainda é o protagonista. O protagonista precisa mostrar que ele está vivo para a mocinha ficar do lado dele ou para o mocinho ficar do lado dele. E o Atlético é esse time que tem toda a condição, mas agora eu não vou falar que só depende dele, mas depende mais dele do que de qualquer um. Então vamos para cima, furacão, vamos reagir, que tem muita, muita, muita temporada ainda. e aí o